Fogo Contra Gelo E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Hoje para mais um Operação Jardim, Operação Jardim 21 sob a liderança do Tronco Flamejante Mestre Aí está ele e vamos direto para a treta sem demoras Lá a gente vê o resto do time Nas areias arenosas hoje Galera, não esqueçam de dar o like, hein? Cliquem aí no gostei agora para não esquecer Porque essa ajuda de vocês é importante e eu agradeço a todos que ajudarem Bom, o negócio é o seguinte Dos outros do time Nenhum Tem melhorias Estão todos no rank básico E nenhum tem melhorias E um deles nunca participou de Operação Jardim Vocês vão ver agora Já fiz vídeo aí do Tronco Flamejante Mestre, né? No PVP Se vocês procurarem aí no canal Ou olharem na descrição do vídeo Tem a playlist aí Dos personagens mestres no PVP Inclusive o vídeo dele Bom, o negócio é o seguinte Vamos começar Vamos começar com o personagem aqui Que nunca participou da nossa série aqui Nas Operações Jardim A Come Tudo Olha, a Come Tudo A personalização da Come Tudo Tá virada numa criatura, olha só Depois a gente vai chamar Um outro personagem de dano Que será uma ervilha Comando de ervilha Também tem ali uma certa personalização Tem uma pinhata ali na cabeça Vai começar a cuspir Balas e doces ali E aí o nosso suporte Será A Flor Mística Também ali com alguma personalização Esses três Nenhum deles tem melhoria Nem a primeira melhoria eles têm Só o Tronco Flamejante aqui Que é Mestre Bom Agora onde nós vamos plantar jardim? Tem algum encantado? Não Vamos no ar Vamos no ar Sim, eu já sei Dave, doidão Que a gente tem que plantar o jardim Só estou Escolhendo o lugar Vamos embora Tá Agora vamos botar Pô A gente pode botar uma cura Bem aqui atrás, né Para caso de emergência Vamos Aqui parece ser um bom lugar Para botar um bambu E aqui parece ser um bom lugar Para botar Ruina Agumelo Aqui vamos botar Toxic Agumelo Se bem que eu acho que Eu fiz uma operação jardim aqui recentemente Exatamente nesse ponto Mas agora eu já escolhi Vamos embora Vamos botar o Gelo Agumelo aqui E aqui vamos botar Um Correlão Também não Olha o Jumbo Relâmpago Já deu dano Dos caras ali Come tudo Já está comendo tudo Lá Aqui nós vamos botar o que? Vamos botar outro Bambu ali Fazer um bombardeio A gente já vai fazer A rotação muito louca Aí Aqui no iniciozinho Vai ser simples Vou botar um repolho boxeadora Quem descer ali Vai tomar pancada E galera O vídeo do Miolos festivos mestre Provavelmente será o próximo vídeo Talvez amanhã Talvez Olha isso Tem ali Tem ali uns cogumelos Ah Eles fugiram Do monstro Do pantano Aqui Sintam o poder Do spray Pantanoso Cheio de Mosquitos E insetos E folhas Olha isso Ah Vem soldado Vem soldado Olha o spray Pantanoso Pantanoso C**** Pantanoso Vem soldado Nesse yeti ele não vai achar graça Olha lá, ele tava lá fazendo festa Então toma Não Meu Deus Vamos explodir Calma A gente tem aqui A bomba de feijão das trevas Então toma ele Ah, ele me congelou e foi embora Droga Calma aí que eu vou caçar o yeti A flora mística Tá vindo aqui Olha ali a comituto tentou comer o yeti Não dá Congelou a gente Eita Nossa Fez um sapateado muito louco ali E explodiu Liberando muita grana Olha isso Está vindo Flora mística Social Cartada O que é o aluno A espécie Que é o aluno Calma Calma Miga Sim Sim Ah 통 Toma Com o suporte do gelo gomelo ali Eu consegui acertar Pegou só Pegou só o respingo do dano Olha ali, meu O cara tá voando Trouxe o flamejante Dá um salto Olha, parecia que tava voando Aí está Tivemos alguma perda das defesas? Tivemos ali Tá, então Gelo e fogo Tá, vamos mudar aqui Não vai vir nenhum chefão? Não, sempre vem um chefão Ah, é um yeti Ok, então será Fogo contra gelo Cadê o cara? Começa lutando Ah, tu me congelou? Vou aquecer a tua situação agora Ah, mas o cara só me congela Que o cara chapa Oh, Flora Mística Eu preciso de uma ajudinha Toma fogo Toma fogo Não, tem soldado aqui Tem de tudo Matar um pouco desses caras aí Nossa, tô com 39 de vida Dezoito de vida Ai, quatro de vida Cai Cadê? Ah, foi reanimado O problema dele é que ele é muito grande Cara, é um alvo fácil Para o inimigo Botar toxicogumela Mas derrotamos ali Vamos com A come tudo O monstro do Panther Ó, esse gesto aí É um gesto clássico Do primeiro Guardian Warfare É a minhoca Que eu comprei no Hooks Só veio isso De interessante para mim no Hooks Vou tirar um desses caras aqui Antes que ele Me dê a granada A Sony Cadê o cara que pulou? Foi engolido Tem dois cientistas aqui Então, spray pantanoso Rote Pô, caiu aqui, meu Nem sei o que eu vou botar aqui Vou botar isso aqui Comando a ervilha de novo Tá indo bem O que que vem agora? Nada demais? Então tomei ervilhas Eu mandei ali Uma bomba de feijão das trevas Ganhamos o título ali De derrubador de soldado Olha a bomba de feijão das trevas Que é um massacre ali Vamos acelerar o negócio O cara tá vendo atrás de mim Esse cara só pula Pronto, acabei com esse negócio Beleza, vamos de flor mítica De novo Olha onde tá, galera Nosso jardim é lá Do outro lado As covas estão se levantando Vamos nos livrar delas Ok Cadê? Ali tá a primeira Uma cova se levantou Vou riscar esse negócio no mapa Já era Qualquer coisa A gente não tem tempo aqui De escolher Sai, meu O cara vem aqui Que nem um louco Vou dar um tiro carregado Nesse negócio Pronto O que é isso? O barulho parece um trem Borda especial Caras aéreos É mesmo O cara já vem voando São soldados aéreos O cara foi vaporizado Olha o flor mítico Puxou de um raio solar Sensacional Os soldados aéreos Só fogem Estão desesperados Opa, tem um cara lá O cara só foge O cara O cara já morreu Olha isso Olha isso A loucura ardente Muito bom Hora da 10 Hora da 10 Pra comer tudo Prepare-se para seu fim Rodar o caça-níquel Roda de giga zumbi devorador Horda de giga zumbi devorador Siga, aéreo Horda de giga zumbi devorador 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 Horda de giga zumbi Horda de giga zumbi devorador 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 Horda de giga zumbi devorador